Olá pessoal, boa tarde. Ficamos muito felizes de mais uma vez poder estar aqui nessa feira, que é um grande evento de telecom, muito importante para o segmento. A ProElectronic mais uma vez lançando novos produtos no mercado para o segmento. Dessa vez em destaque a nossa ONT AC1200, quatro portas giga, rede mesh. Então é um produto que vem para agregar aos provedores de internet a todo o Brasil. Hoje todos eles já são atendidos pela ProElectronic. Nós temos grandes produtos de destaque, um deles já é bastante conhecido, que é o C-Topbox. Hoje está em todas as plataformas de TV, TV Stream, TV Linear. Vai lá, vocês têm dúvida, querem saber mais do produto, manda e-mail e saiba mais sobre a nossa ONT AC1200. E aquele que não conhece o nosso STB ProElectronic, venha conhecer. É um produto já consolidado em todas as plataformas já de TV.